Marqueiro 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 Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá As águas cor da esperança, as ondas que vão e vêm Marqueiro, venha depressa, preciso encontrar meu bem As águas cor da esperança, as ondas que vão e vêm Marqueiro, venha depressa, preciso encontrar meu bem Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Cheguei na beira do rio, não vi ponte nem pinguela Se não fosse o barqueiro, não ia encontrar com ela Cheguei na beira do rio, não vi ponte nem pinguela Se não fosse o barqueiro, não ia encontrar com ela Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Oi Marqueiro, passe essa barca pra cá Tô morrendo de saudade, meu amor está de lá Com minha rosa, a francia da minha vida É a preferida, a flor do meu jardim Desde o momento em que beijei os seus lábios Todo amor já tomou conta de mim Não me esqueço só um momento, meu amor A minha dor é profunda, meu benzinho Eu prometo nunca nunca lhe esquecer Eu preciso de você, meu amor Meu amor O meu desejo é fazê-la feliz A sorte que diz que eu viajo Se nos encontrar, quero você pra ser minha companheira Eu vou tirar você desse lugar Não me importam os seus erros do passado Quero a meu lado no presente e no futuro Se você para mim for sincera Te amarei eternamente, eu juro Meu bem, te amarei a vida inteira Se é verdade que me ama, de hoje em diante não serei mais mulher de ninguém Serei sua companheira E serei pra sempre aquilo que mais quis ser na vida Sua, eternamente sua O meu desejo é fazê-la feliz A sorte quis que viéssemos encontrar Quero você pra ser minha companheira Eu vou tirar você desse lugar Não me importam os seus erros do passado Quero a meu lado no presente e no futuro Se você para mim for sincera Me amarei eternamente, eu juro Hoje eu quero ficar de fogo Hoje eu quero ficar de fogo E se você para mim for sincera Versão, por favor, traga a bebida Cigarro e fósforo e cinzeiro sobre a mesa Quero também que ligue a radiola Quero ouvir uma música qualquer Esta noite vou ficar embriagada Porque estou apaixonado Por gostar de uma mulher É bem triste Quando a gente ama Com alguém que é comprometido Os olhos choram e a paixão invade o peito A gente bebe e o suspiro sai do rindo Nesta noite estou na fossa Quero beber, quero pagar os meus amigos Porque a mulher que tanto amo Pertence a outra e esquecê-la não consigo Quero também que ligue a radiola Quero ouvir uma música qualquer Esta noite vou ficar embriagada Porque estou apaixonado Por gostar de uma mulher Esta noite vou ficar embriagada Porque estou apaixonado Por gostar de uma mulher Toda vez que vejo a porta Autografia que me deste um dia Choro sem querer Pego do passado que tive a teu lado E não posso nunca na vida esquecer Oh mulher querida A ilusão de minha vida Que amo demais Oh meu Deus Por que não posso esquecer Este ingrato amor Que roubou minha paz Já faz tantos anos e eu longe de ti Mas não te esquecer Mas não te esquecer Oh mulher amada Destes longos anos O cruel desengano Deixou-me dar uma despedaçada Oh mulher querida Oh mulher querida A ilusão de minha vida Que amo demais Oh meu Deus Por que não posso esquecer Este ingrato amor Que roubou minha paz Amazonense filha das selvas Que nasceu as margens Que nasceu as margens Do rio Puru A tua beleza sem pai É igual um cantar Do irapuru Amazonense Amazonense Até as flores Tem inveja Da tua beleza Meu bem Eu te adoro tanto Porque teus encantos São por natureza Amazonense Amazonense Nos cabelos negros E olhar tão lindo Igual nunca vi O teu sorriso encantador É igual ao amor Te ama eu Amazonense Essa rainha Da terra da seringueira Eu te conheci Jamais te esqueci Oh flor brasileira Amazonense Amazonense A ti pertence Minha vida É paixão O teu olhar Feiticeiro Fizeste-me Prisioneiro Do teu coração O teu olhar Feiticeiro Fizeste-me Prisioneiro Do teu coração O teu coração O teu coração Nesta canção que você está ouvindo Os meus lábios estão sorrindo Mas chorando o coração Eu ofereço a você minha querida Que é tudo em minha vida Ele faz gratidão Eu bem sei que você tem seu direito Mas existe em seu peito também um coração Aqueles beijos que beijei em sua boca É impossível que não sente Alguma recordação Canção que fala a quem eu tanto amo Por quem chora e reclamo Não está nos braços meus Se existir outro homem que te ama Podes crer mulher querida Quem te ama mais sou eu Se existir outro homem que te ama Podes crer mulher querida Quem te ama mais sou eu Sou um homem apaixonado Por uma mulher fingida É a razão que eu estou bebendo Destruindo a minha vida Ela vive de braço em braço E eu entregue a bebida Por que eu não sou porco ver Por que eu não sou porco ver Eu não consigo esquecer Aquela mulher maldosa Que me faz padecer Parece até ser feitiço Eu nasci e fui pra sofrer Amando sem ser amado Meu consolo Meu consolo é só beber É só a bebida É que acalma o meu padecer Porque sem aquela mulher Porque sem aquela mulher No mundo não tenho prazer Quantas e quantas noites Quantas e quantas noites Com o cinzeiro a meu lado, Pensando naquela ingrada, Por quem eu fui desprezado, Se eu vivo bebendo assim, É porque sou apaixonado. Fui enganado muito tempo por você, Iludido com as suas falsas juras, Sua traição e com os meus olhos, Eu não te quero, ingrada criatura, Seu grande erro agora foi descoberto, Em sua noite de aventura estava perto, Eu poderia ter feito vingança, Mas o desprezo é que eu achei mais certo. Mulher, você tem outro em meu lugar, Eu venci, é mais um trouxa que você vai enganar, Em pouco tempo vai passar o que passei, Eu gostaria que você se transformasse, Para ele não sofrer o que sofrer, A paixão é insuportável, E não são todos que conseguem resistir. Eu fui enganado muito tempo por você, Iludido com as suas falsas juras, Sua traição vi com os meus olhos, Já não te quero, ingrada criatura. Mulher, você tem outro em meu lugar, Eu venci, é mais um trouxa que você vai enganar, E em pouco tempo vai passar o que passei, E em pouco tempo vai passar o que passei, E em pouco tempo vai passar o que passei, E aí Eu sou Boé, a noite é companheira A lua e as estrelas iluminam meu caminho Sou apaixonado, vivo na solidão Não tem dom no meu coração Eu vivo sempre sozinho A noite passa, vem chegando a madrugada Eu sozinho pelas calçadas Volto ao meu quartinho triste Em silêncio, dormindo toda cidade A tal de felicidade Para mim já não existe Eu sou Boé, a noite é companheira A lua e as estrelas iluminam meu caminho Sou apaixonado, vivo na solidão Não tem dom no meu coração Eu vivo sempre sozinho A noite passa, vem chegando a madrugada Eu sozinho pelas calçadas Volto ao meu quartinho triste Em silêncio, dormindo toda cidade A tal de felicidade Para mim já não existe Já estou sabendo Já estou sabendo Já estou sabendo Que meu bem tá me esquecendo Quando eu peço um beijinho Ela não me dá resposta Não sorri mais para mim Depressa, me vira as costas Não sorri mais para mim Depressa, me vira as costas Quando eu peço um beijinho Ela não me dá resposta Quando eu convido ela Pra ir comigo ao cinema Ela responde, não vou O filme não vale a pena Ela responde, não vou O filme não vale a pena Quando eu convido ela Pra ir comigo ao cinema Quando eu faço serenata Já não mais abre a janela Também disse que não presto Os presentes que dei a ela Também disse que não presto Os presentes que dei a ela Quando eu faço serenata Já não mais abre a janela Pelo jeito que estou vendo Meu amor tem outro dono Quem quer bem não faz assim É verdade, não me engano Quem quer bem não faz assim É verdade, não me engano Pelo jeito que estou vendo Meu amor tem outro dono Já estou sabendo Já estou sabendo Já estou sabendo Que meu bem tá me esquecendo Já estou sabendo Que meu bem tá me esquecendo Não é preciso ficar tão diferente Pode dizer a verdade Que não gosta mais de mim Olhando em seu rosto Seus olhos me contaram Que você tem outro alguém Nosso amor chegou ao fim Mulher ingrata Convencida que amo É somente o seu engano Se amar e odiar Se um dia voltar arrependida Pode ser mulher fingida Não vou me perdoar Oi, meus amigos Esta mulher jamais terá o meu perdão Eu não sou bobo Pra você me enganar Já não me deixa ir fugindo dos meus braços É porque ele entreguei meu coração Recebo agora em gratidão E vejo meu fracasso Mulher ingrata Convencida que amo É somente o seu engano Se amar e odiar Se um dia voltar arrependida Pode ser mulher fingida Não vou me perdoar Meu Deus, faça-me esquecer Um amor impossível Porque é irresistível Porque é irresistível A falta desse alguém Porque ela está distante Não vem carta e nem recado Sei que estou apaixonado E saudades do meu bem Não suporto esta cruel saudade Eu vivo pensando nela Se durmo sonho com ela Se durmo sonho com ela Acordo estou sozinho É triste gostar de alguém E ter que viver ausente Meu coração é que sente Meu coração é que sente A falta do seu carinho Oh, menina O levo tá morrendo de saudade Não posso falar seu nome Mas se tiver me ouvindo Saibas que estou sentindo A dor da separação Ansiosamente Espere e você não vem Fique sabendo, meu bem Que esse é o meu coração